E olha, o Paraná recebeu mais de 320 mil doses de vacinas esse fim de semana. Quase 10 mil vieram para Londrina. E com isso, a Secretaria de Saúde convocou uma coletiva para ampliar a vacinação. A Luciana Miyazaki volta ao vivo conosco, direto do Centro de Imunização da Zona Norte. Mais uma boa notícia, hein, Lu? Ótima notícia, né, Cid? A gente adora dar ótimas notícias, né? Essas doses já estão em Londrina. A 17ª Regional de Saúde deve começar a distribuição ainda hoje à tarde. Londrina deve ficar com quase 15 mil doses. Diante disso, vai ser possível, claro, ampliar o público a ser imunizado. Atualmente, aí, o pessoal com mais de 36 anos está sendo vacinado. Agora, ó, o pessoal com mais de 33 anos, boa notícia, já pode entrar lá no site da Prefeitura e fazer o agendamento. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o Secretário de Saúde, Felipe Machado. Olá, Felipe, boa tarde para você. Bom, esse quantitativo aí, pelos cálculos que vocês fizeram, será possível, então, atender 33, 34 e 35 anos? Boa tarde, Lu, boa tarde, Cid, todos que nos assistem. Exatamente, com essas 15 mil doses, aproximadamente, que nós vamos retirar hoje à tarde na Regional de Saúde, vai ser possível a gente atender a totalidade dessas três faixas etárias, de acordo com o banco de cadastro prévio que nós temos no site da Prefeitura. Já liberado, inclusive, com um local a mais também? Já está liberado, então, toda a população com mais de 33 anos que fez o seu cadastro prévio, já pode fazer o seu agendamento. As agendas estão abertas até o próximo sábado, com algo em torno de 20 mil doses, e com a novidade, a partir de amanhã, a Unidade Básica de Saúde da Vila Casoni, que estava, até então, fazendo a vacina contra a influenza, como nós observamos, uma diminuição importante em relação à procura por essa vacina, ela volta a vacinar contra a Covid-19. Então, somando aí os outros cinco lugares, a partir de amanhã, seis unidades exclusivas de vacinação da Prefeitura de Londrina. Vocês estavam sentindo também um aumento de demanda, de procura pela vacinação da Covid? Quanto mais a gente está diminuindo a faixa etária, a gente observa que tem um número de população maior, que a gente precisa dar conta disso, mas também não se esquecendo das segundas doses, que é muito importante, Londrina vem se destacando nessa cobertura adequada de segundas doses. Então, por isso, que a gente faz esse ajuste sempre que necessário, em relação aos pontos de vacinação, para que a gente tenha também quantidades suficientes de atender as novas demandas, mas também absorver as segundas doses. Em relação à vacina da gripe, vai continuar ainda? Continua em todas as outras unidades, através de agendamento por contato telefônico, nós temos vagas disponíveis, algo em torno de 7 mil vagas por semana, nas demais unidades que não são as vacinadoras contra a Covid-19. Bom, ampliando a vacinação público-alvo aí da Covid, em relação aí ao cadastramento, alguma alteração por enquanto ou ainda não? Nesse momento, nós mantemos ainda com 25 anos ou mais o cadastro, e é uma expectativa que no próximo envio de vacinas, quando a gente consiga reduzir ainda mais a faixa etária das pessoas vacinadas, concomitantemente, a gente também vai ampliar a possibilidade de cadastro, mas o que deve ficar para o final dessa semana ou o início da próxima semana. Como é que Londrina está em relação àquele cronograma que o governo do Estado divulgou? Está mais ou menos equivalente ou não? Em relação ao calendário, nós estamos dentro do calendário, né? Nós temos, se eu não me engano, até o dia 20 de agosto, para terminar toda a população com mais de 30 anos, e muito provavelmente nós vamos conseguir. E temos condição de antecipar esse cumprimento do calendário, mas para isso nós precisamos ter acesso à vacina. O planejamento e a organização de Londrina nos permite que, tão logo a gente já saiba o número de vacinas que a gente vai receber, a gente possa se organizar para liberar a vacina ao cidadão londrinense. É isso que a gente tem feito desde o início desta campanha de vacinação. Mas para que a gente avance ainda mais, depende da vacina estar disponível para que a gente possa cumprir essa meta. Como é que está aquela distribuição, Felipe? Nessa distribuição já aqui de hoje, já houve um aumento de quantitativo para Londrina ou ainda não? O compromisso do governo do Estado é corrigir a distorção que ocorreu durante ao longo da campanha até o final de agosto. Então eles implantaram dentro da planilha de distribuição um fator de ajuste para os 399 municípios. E todo o envio de novas doses já está havendo esse ajuste e essa correção. O que a gente tem solicitado, ainda mais por ser uma cidade grande, segunda cidade do Estado, que isso pudesse ser feito com um pouquinho mais de velocidade para que a gente, consequentemente, também ampliasse o acesso ao cidadão londrinense. E ainda não foi feito com a velocidade que nós gostaríamos, mas é evidente que já começou essa correção. Bom, não dá para prever exatamente quantas doses vão vir e em que período, mas vocês calculam que até o fim de setembro realmente consegue chegar nos 18 anos, pelo menos com a primeira dose? Acredito que sim. Nós temos observado que cada faixa etária que nós estamos liberando, os cadastramentos variam entre 5 a 7 mil pessoas. Então se a gente manter esse recebimento de 20 mil doses por semana, que é o que está acontecendo aproximadamente, nós vamos ter condição de atender essa demanda e até o final de setembro vacinar todo o cidadão londrinense com mais de 18 anos. Certo, Felipe Machado, secretário de Saúde, muito obrigada pelas informações. É isso então, Cid, ampliando e relembrando. O pessoal que já tem 33, 34 e 35 anos, está com o cadastro, fez o cadastro, então pode entrar no site da Prefeitura e fazer o agendamento já a partir de amanhã. E vou dedurar que o nosso repórter cinematográfico, Valdemar Louredo, entrou agora na lista de vacinação. Cid.